Já voltamos aqui com mais um bloco do seu programa Comunidade Urgente e que bom ter a sua companhia aí do outro lado. Você que está nos assistindo na capital maranhense ou em São José de Ribomar, Passo do Lumiar, Raposa, na região da Baixada Maranhense, na região do Munim e em qualquer outro lugar onde o nosso sinal está chegando agora. Obrigado pela audiência. Mas deixa eu agradecer também as pessoas que estão acompanhando pela internet, tablet, celular, notebook, computador e que agora mesmo estão em outro estado nos dando essa audiência, essa companhia tão especial. Obrigado, tá bom? Obrigado pela audiência e sempre a gente pede a sua participação. 982-378028. Fique à vontade. Olha, o vice-governador do estado, Felipe Camarão, do PT, assumiu na manhã desta terça-feira, pela primeira vez, o comando do executivo, tendo em vista a viagem do governador Carlos Brandão, do PSB, ao exterior. A posse aconteceu no Palácio dos Leões. Felipe Camarão é secretário de Educação e precisou tirar licença do cargo para assumir o governo do estado. Em uma rede social, ele agradeceu o governador Carlos Brandão e o povo maranhense pela confiança. Disse também que vai seguir trabalhando incansavelmente por todos e zelando para que o governo do Maranhão siga no rumo certo, garantindo dignidade para a população. Já o governador Carlos Brandão, que integra a comitiva do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que viajou nesta terça-feira para a China. Está aí. Agora temos, como governador do estado, o Felipe Camarão, ele que é o vice e que assume pela primeira vez o governo do estado. A gente torce aí pelo sucesso, esse pequeno período aí que ele vai estar à frente, na cadeira maior do Palácio dos Leões, que ele possa desenvolver o seu trabalho da melhor forma possível. Sucesso, Felipe Camarão. Olha, a capoeira é uma atividade que reúne dança, música, exercício físico e história. É considerada também um jogo e que garante benefícios para a saúde, como você vai ver na matéria. Um esporte que atrai pela sua riqueza cultural. A capoeira é praticada em quase todos os países do mundo e reúne música, dança, muita história e exercício físico. Mariana é assídua nos treinos. Ela fala sobre os benefícios da prática. Eu já senti que a minha coordenação motora, ela aumentou bastante, a minha consciência cultural melhorou bastante e desestressa, sabe? Você, depois de um dia cansativo, você consegue sentir que o seu corpo relaxa, tem todos os benefícios que o esporte te traz. Além do fato que eu acho que a capoeira é muito mais do que o esporte, é um senso de comunidade, um senso de responsabilidade. É toda uma luta, uma história de um corpo representado no esporte, numa luta, numa dança, numa manifestação cultural que é muito brasileira e que merece muita atenção, muito respeito de todo mundo que está envolvido, que aprecia. Só por ser brasileira, eu acho que a gente já tem que ter um carinho especial com a modalidade. O alongamento é o primeiro passo, além do gingado que sempre abre o comecinho dos treinos. Afinal, não existe capoeira sem ginga. Na roda, dando exemplo, também impera a igualdade de gênero. Homens e mulheres mandam ver no jogo. O contramestre Notre Dame fala sobre os benefícios para a saúde. Uma pessoa que é praticante da capoeira, ela se beneficia com um ganho de suas capacidades físicas, como, por exemplo, uma melhor resistência cardiorrespiratória, um melhor fortalecimento muscular, uma melhor noção de espaço corporal e de tempo, garantindo a essa pessoa que pratica capoeira uma melhor mobilidade e estabilidade de movimentos. Tudo isso é aliado a toda a sua musicalidade e a sua cultura. João Paulo conta que começou para brincar. Hoje, com 10 anos de atividade formada em nutrição, o capoeirista destaca a relação do esporte com a saúde. A capoeira tem um papel de melhorar a qualidade de vida, tem um gasto energético, pode ser uma prática de exercício onde ela vai ajudar para diminuir o colesterol. E, a partir disso, tem estudo mostrando que a prática de capoeira ou arte marcial, ela ajuda ali na prevenção de doenças como ansiedade, depressão. E, mais do que hoje, hoje em dia, a gente tem que cuidar dessa parte mental, que é importante mais do que nunca. Muitos benefícios aí que a capoeira proporciona a quem pratica, né? Bom, gente, o programa Comunidade de hoje vai ficando por aqui. Obrigado pela sua audiência. Se você perdeu algum bloco ou quer assistir o nosso programa novamente, ele vai estar disponível no nosso canal no YouTube. O endereço é TV Alternativa Gazeta. Obrigado pela sua companhia. Nos vemos amanhã, se Deus quiser. Forte abraço e até lá. Tchau, tchau.